A Comissão de Turismo aqui da Assembleia se reuniu mais uma vez e dessa vez aprovou um projeto que coloca no calendário oficial do Estado a festa da Costinha de Farofa do município da Lapa. E para esclarecer melhor esse assunto, eu converso com o deputado Chico Brasileiro, que é presidente da Comissão, deputado. Por que colocar esse evento no calendário oficial do Estado? A Comissão de Turismo tem recebido muitos projetos inserindo no calendário oficial festas tradicionais de vários municípios do Paraná. Essa festa da Lapa é uma festa de dezenas de anos, bastante comemorada, bastante frequentada, uma festa tradicional. E tudo que é festa que tem a tradição, ela se incorpora ao turismo. Então, esse projeto realmente está contemplado dentro das diretrizes da Comissão de Turismo, que é aprovar leis no sentido de fomentar o turismo em vários municípios do Paraná. E com certeza, essa festa sendo inserida no calendário oficial, ela vai receber muito mais apoio, muito mais atenção e se consolidar como uma festa que é uma festa gastronômica, mas uma festa tradicional e que envolve também o turismo. Deputado, a questão desse tipo de festas traz uma economia mais pungente para o local? O que que mobiliza para o município? Mobiliza pessoas, mobiliza a região. A festa, quando ela tem uma tradição, não é um prato simplesmente, não é uma gastronomia em si. É o evento. O evento é o turismo. O evento é onde as pessoas se encontram. O evento é o que chama as pessoas para visitar um certo local. Então, essa festa tradicional da Lapa, com certeza, ela beneficia a economia, beneficia o comércio local, até a hotelaria, beneficia todos os setores. Por isso que o turismo está envolvido diretamente nesse tipo de festa. Mais informações você pode ter no nosso site www.alep.pr.gov.br ou através das nossas redes sociais. www.alep.gov.br ou através das nossas redes sociais.